Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo, dessa sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, onde, na edição 46.826, que é composta por três cadernos distribuídos em 44 páginas, nós temos os seguintes destaques. Na manchete, que vem do caderno Economia e Negócios, mercado de ações. Varejo puxa resultado ruim da Bolsa em ano de inflação e juros altos. Os especialistas veem potencial de alta em 2022. Na página A3, na sessão Notas e Informações, as mídias sociais e o futuro da democracia. Especialistas se dividem entre os efeitos benéficos e maléficos do espaço virtual. O certo é que ele precisará de alguma forma de regulação. Nós temos, então, na sequência, na página A7, na sessão política, um artigo da Eliane Cartanhede. Apagão em 2021, incertezas em 2022. Desesperados pelo fim de 2021 e apavorados com o começo de 2022. Ainda na sessão política, na página A9, uma sessão falando sobre as eleições, nós temos algumas declarações do ex-presidente Michel Temer. Próximo presidente, precisa pacificar e reconstruir o país, diz Temer, ex-presidente, afirma que quem vencer a eleição tem de ampliar o diálogo. E lembra discurso de Joe Biden após a vitória sobre Donald Trump. No setor internacional, na página A11, Pandemia, Argentina bate recorde diário de casos de Covid e governo admite terceira onda. Antes, taxa mais alta havia sido registrada em junho. No Uruguai, autoridades de saúde planejam quarta dose da vacina em 2022. A Ômicron que vem crescendo muito aqui no Brasil, por exemplo. Na sessão A12, em Metrópole, Educação, MEC proíbe federais de exigir vacina e reitores e partidos vão ao Supremo. Rede incluiu pedido de suspensão da medida em outra ação em que já defendia a legalidade do passaporte da vacina. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal do Pará vão manter as restrições. No setor saúde, na página A15, Surto, casos de síndrome gripal por influenza e Covid mais que dobram em São Paulo. Corrida aos hospitais públicos e privados tem provocado longas filas de espera e chamado a atenção para o avanço dessas doenças. Pessoal, nós temos já na sessão Esportes, na página A16, Futebol e Política. China usa a Copa Africana de Nações para exercer influência no continente. País asiático constrói e reforme estádios nos países que cediam o torneio como maneira de consolidar sua relação com a África e ter ganhos econômicos e diplomáticos. Na página A17, Sessão Esportes, São Silvestre. Campeões no passado, Marilson e Isser Ben só querem se divertir. Temos na sessão A Fundo, a partir da página 18, Trabalho na Pandemia. No Brasil, Home Office foi realidade para poucos. E por fim, na sessão Para Fechar, da página A20, Uma Boa História, Solidariedade na Pandemia, quando o WhatsApp ajudava a salvar vidas. Magnamed ampliou sua produção de respiradores para atender pacientes de Covid-19 após pedir ajuda pelo APP. Na Economia e Negócios, o segundo caderno, já na página de apresentação, Mercado Financeiro e Investimentos. Na contramão dos mercados globais, a Bolsa tem queda de 11,93% em 2021. Empresas do varejo puxaram desempenho negativo do principal indicador de ações da B3, que teve o pior resultado desde 2015. Embraer e Braskem foram destaques positivos. Continuando no nosso caderno Economia e Negócios, nós já temos na página B7, governo Bolsonaro, correção pela inflação. Salário mínimo vai a R$ 1.212,00. No terceiro ano, sem ganho real. O presidente anuncia reajuste de R$ 112,00, com base na variação do INPC. O novo valor será formalizado em medida provisória. Na página B12, no setor Negócios, varejo, logística, Magalu, amplia a área de distribuição. Varejista encerra ano difícil, com inauguração de novo CD em Guarulhos, que vai atender a 166 lojas físicas de São Paulo e pode movimentar 950 mil produtos por mês. E, por fim, na página B16, no setor Link, desejo de ano novo. A esquerda precisa parar de gostar de empresário grande e de ter horror a empreendedores, segundo uma declaração do jornalista Pedro Doria. Já no terceiro caderno, o C2, ou Cultura e Comportamento, Nós temos na página C2 a morte da escritora Lia Luft, que viveu de 1938 até 2021. Ficcionista, tradutora e autora de Perdas e Ganhos, morre aos 83 anos. Diagnosticada com agressivo câncer de pele em maio, a escritora Gaúcha deixa uma vasta obra. Na página C3, uma entrevista do cineasta espanhol Pedro Almodovar. Valores pelos quais lutamos têm que ser defendidos. Mães Paralelas retoma terreno melodramático e lança foco na guerra civil espanhola. Temos também na página C7, na sessão cinema em cartaz, longa Cora de Moura e Mariani, é filme resposta ao romance Antônio. Trama distópica se passa em 2064 e mergulha no passado de personagens em reação ao livro de Beatriz Brachan. E por fim, na página C8, na sessão sextou gastronomia. Agora, feriado, onde comer? Confira restaurantes que abrem no dia 1º de janeiro de 2022. Desde churrascaria até japonês. Diversos restaurantes em São Paulo vão abrir as portas já no 1º dia de 2022. Ora, meus amigos, desta maneira, encerramos esta edição em que nós resumimos o que aconteceu neste dia 31 de janeiro de... Opa, perdão. 31 de dezembro de 2021. Já estamos com a expectativa para o próximo ano. Um grande abraço. Fiquem bem e tenham um excelente 2022. Até a próxima. Tchau, tchau.